Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, em nosso vídeo de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre o próximo jogo misterioso a ser revelado pela Epic Games, possivelmente no dia 21 de maio de 2020, tá? Até a gravação deste vídeo aqui, que está sendo no dia 16 do 5 de 2020, nós não temos nenhuma forma oficial ainda e nenhum comunicado oficial por parte da Epic Games. O que nós temos é rumores da comunidade e, basicamente, alguns rumores ganham mais pesos que outros e, realmente, a gente não tem como saber exatamente qual jogo será revelado no dia 21. Mas, temos aí um grande rumor, basicamente, como é que eu diria, uma grande revelação, que começou hoje a ganhar peso, tá? E quais são, ou qual seria essa revelação? Como você está vendo aqui nesse tweet, é o seguinte, galera. Nós temos, então, a revelação de um possível ou dos possíveis próximos jogos a ser ofertado pela Epic Games, tá? O próximo jogo no dia 21, depois no dia 28 e depois o último game, que seria o Ark, no dia 4 de junho. Esse aqui é o rumor que começou a ganhar mais peso e, basicamente, só para você ter uma ideia, até esse momento aqui, esse tweet está com mais de 3 mil curtidas e, basicamente, esse número poderá, sim, ser multiplicado nas próximas horas. É uma possibilidade muito interessante, basicamente, o GTA V entraria ali para chamar bastante a atenção e os outros jogos ali também são jogos de peso e, realmente, tem ali o seu potencial. Deixando de lado ali aquele rumor forte, que também ganhou bastante destaque nas últimas 24 horas, que seria também o The Witcher 3, tá? Com a sua versão, aí, realmente, o game do ano, essa versão do jogo do game do ano. E o porquê isso? Porque o jogo baixou duas vezes ali na lista das promoções aqui da Epic Games. Para quem não sabe, a Epic Games está com uma promoção de 75% de desconto na sua loja, que vai até o dia 11 de junho, tá? E está oferecendo um cupom também de R$ 40,00 para ser aplicado nesses jogos que estão na promoção ou em qualquer jogo na loja, no qual o valor do jogo tenha que estar sendo comercializado acima ou igual a R$ 59,99. Tem muita gente que falou, ó, Rubens, eu estou tentando aplicar nos jogos na promoção e, simplesmente, esses jogos aí não estão recebendo ou não estão ativando o meu cupom. É lógico, porque você está tentando pegar um jogo aqui, tipo, igual o Firecry Premium, de R$ 19,99. Não tem como você aplicar um desconto de R$ 40,00 em um jogo que está custando R$ 19,99. A regra do cupom aqui está bem clara, amiguinho, tá? Está bem aqui, ó, tá? O cupom de R$ 40,00 só é válido em jogos que estão sendo comercializados no valor ou a partir de R$ 59,99. Então, para você poder aplicar esse cupom, você tem que escolher alguma versão do jogo que esteja sendo comercializada acima de R$ 59,99, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Deixa eu escolher aqui realmente um jogo que poderia ter uma versão ou pode estar mais caro do que o valor da promoção, tá bom? Bom, vou pegar aqui, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O Assassin's Creed Odyssey, ele está custando R$ 59,39. Então, o cupom de R$ 40,00 não vai se aplicar nesta versão do jogo. Porém, se a gente entrar aqui na versão do jogo, tá? O jogo tem outras versões sendo comercializadas, como você pode ver aqui, ó, tá? Nós temos essa versão aqui de R$ 65,99. Então, o valor dos jogos que está sendo comercializado, ele está acima de R$ 59,99. Então, o cupom de R$ 40,00, sim, poderia ser aplicada nesta versão do jogo ou nesta versão aqui de R$ 75,57. Só para você ter uma ideia de custo, tá? Deixa eu abrir aqui a calculadora. Vamos pegar essa promoção aqui da versão do Assassin's Creed Odyssey Gold Edition que está saindo por R$ 65,99. Se a gente aplicar o cupom de R$ 40,00, ela vai sair por R$ 25,99. Então, se você quiser comprar o Assassin's Creed Odyssey na versão Gold Edition, pode comprar por R$ 25,99 sem nenhum problema. E uma outra dica bem bacana, eu estou deixando aqui na descrição também, a minha tag de criador. E em alguns jogos aqui na promoção, ela está também sendo ativa, sendo também ativada, né? E, claro, oferecendo a você mais descontos também. Então, é interessante você dar uma olhadinha se quiser aplicar a nossa tag de criador. O link está aqui embaixo na descrição, tá? Bom, então, nesse vídeo aqui, eu conversei um pouquinho com vocês sobre o cupom de desconto de R$ 40,00, como se aplica aqui na loja, tá? Eu vou deixar aqui também no link, aqui embaixo na descrição, essa mega promoção da Epic Games, com vários descontos, incluindo esse cupom de R$ 40,00. E, claro, a gente falou também sobre o possível ou os possíveis jogos misteriosos que irão aparecer aqui na Epic Games, né? Saiu essa lista aqui que ganhou uma força muito grande nessas últimas 24 horas. E eu queria saber a opinião de vocês aí. Será que realmente serão esses jogos aqui? O que você achou dessa lista? Será que nessa lista poderá entrar ou não o The Witcher na sua versão jogo do ano? Lembrando que o The Witcher, ele entrou em promoção duas vezes aqui na loja. E agora ele está mais barato do que nunca. Observa, R$ 29,99 aqui na loja, cara. Então, quer dizer, já ganhou um pouquinho mais de força, né? Vamos assim dizer, tá bom? O que você acha? Será que vai ser ele? Será que não vai ser? Será que essa lista aqui é a lista aí que tem os jogos que realmente a Epic poderia oferecer? Bom, de qualquer forma, só saberemos no dia 21 o jogo exato que a Epic Games irá desvendar aqui, né? O jogo será revelado, esse jogo misterioso. E a gente poderá saber realmente qual será, de forma oficial, o próximo jogo. Vale lembrar que ninguém contava com GTA V. Ninguém, tá? Ninguém. Nenhum rumor apontava para a GTA V. Os rumores apontavam para um game da Ubisoft. Nós fizemos até o vídeo aqui no canal. Mas, mais uma vez, a Epic Games surpreendeu. E por que não a Epic Games poderá te surpreender também na próxima semana, no dia 21, né? Ninguém sabe. Bom, deixa aqui embaixo na descrição, nos comentários, aqui no campo dos comentários, qual jogo você acha que poderá ser ofertado na próxima semana aqui na Epic Games, tá? Um grande e forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!